Eu deixei a liderança para ficar à vontade e para poder criticar sem a limitação do cargo. Eu, se fosse governante, eu preferiria quem fizesse críticas a quem vivesse bajulando o governo. Essas reformas, elas foram postas de maneira equivocada. O país está vivendo um caos econômico e social com desemprego. Mais do que nunca nós precisamos de um plano econômico de emergência. E ontem mesmo o ministro de Planejamento fez uma advertência de que o país vivia, do ponto de vista fiscal, uma situação desesperadora. Eu não defendo a permanência do presidente Michel Temer pela permanência, nem a sua saída pela saída. Eu acho que ele precisa aproveitar a oportunidade para construir a transição, para garantir avanços institucionais. O Brasil, mais do que nunca, está precisando disso. Eu nunca defendi a renúncia. A renúncia não pode ser defendida porque ela é um gesto pessoal, unilateral. Eu acho que ele precisa aproveitar a oportunidade para construir uma saída política e institucional para o Brasil. Porque nós estamos vivendo o pior dos mundos, entrando para o terceiro ano de contração econômica. O desemprego chega nas nuvens, não há investimento nem público nem privado e o governo perde completamente a credibilidade. O presidente Michel era conhecido por 80% da população. Na medida em que 100% da população tomou conhecimento do seu governo, ele passou a ter uma rejeição quase que absoluta, universal. Isso é que está errado. Eu sempre estive distante do jogo do balcão. E quando o presidente Temer foi chamado a coordenar politicamente o governo da presidente Dilma, eu fiz questão de dizer que a aliança teria que se dar programaticamente, que não poderia se fazer em torno da distribuição de cargos. E hoje, quando eu vejo companheiros do PMDB reclamando de retaliação, porque o Senado não pode alterar uma proposta de reforma trabalhista que a Câmara aprovou, isso é o fim do mundo, a revogação do bicameralismo. Eu citei uma canalice de uma gravação que se fez com o senador Romero Jucá, onde ele dizia que eu tinha certeza, se o presidente Temer assumisse o governo, ele sofreria uma forte e inadministrava influência do Eduardo Cunha. E dizia na oportunidade do senador Romero, diante daquela canalice da gravação, de que o Eduardo Cunha estava politicamente morto. Melhor se ele estivesse politicamente morto, porque ele continuou nomeando ministro, recompondo as lideranças e, pior, recebendo os fatos, demonstram dinheiro na prisão. Na semana que passou, e não convém falar de todos os fatos, o governo impediu de última hora a nomeação do Gustavo Rocha para o lugar da divulgada geral da União, novamente por influência do Eduardo Cunha, que precisava ficar quietinho e contido. Tal qual, em 1954, o governo apodreceu. E nós temos que aproveitar o tempo que lhe resta, e não sei, não tenho nenhuma ideia do que é que resta de tempo ao governo, para que a gente possa construir uma transição que leve o país, do ponto de vista político e institucional, a avanço.